Um, dois, três e... Por entre aclamações O Senhor ressuscitou O Senhor ressurgiu Ao toque da trombeta Por entre aclamações O Senhor ressuscitou O Senhor ressurgiu Ao toque da trombeta Adoremos a Deus louvores Por entre aclamações Ele virá Adoremos a Deus Ele louvou e fez Por entre aclamações Ele virá Por entre aclamações O Senhor se elevou O Senhor subiu O Senhor subiu Ao toque da trombeta Adoremos a Deus O Senhor subiu O Senhor subiu Por entre aclamações O Espírito se derrubou O Senhor renova A paz e da terra Adoremos a Deus Louvores Por entre aclamações Ele virá Adoremos a Deus Louvores Por entre aclamações Ele virá Por entre aclamações O Senhor retornará O Senhor virá Ao toque da trombeta Por entre aclamações O Senhor retornará O Senhor retornará O Senhor virá Ao toque da trombeta Adoremos a Deus Louvores 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 Por entre aclamações Ele virá Adoremos a Deus Louvores Por entre aclamações Ele virá Ele virá Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri